Canta parabéns pra Dinda Parabéns pra você Nessa data Que você dá Muitas felicidades Muitas? Muitas felicidades Parabéns pra você Muitas felicidades Muitas felicidades Muitas felicidades Pra quem? Pra Dinda Muitas felicidades É big, é big, é big É big, é big É big, é big, é big É orla, é orla, é orla Rá-ti-mão Dinda, Dinda Dinda, Dinda Dinda, Dinda Agora vamos fazer o coração a todo mundo Dinda Nós te amamos Feliz aniversário Muito, estamos morrendo de saudade É coração, filho meu, binóculo Um beijo do tamanho Da distância que separa a gente Manda um beijo pra Dinda, Rafa Fala, te amo, Dinda Te amo, Dinda Muita saúde, muito sucesso e muito amor Amamos você Tchau, parabéns, Dinda